Música Presidente da República, orienta, psiqui no Panteli, bucatuira, agência ilegal, neveboçok, timaruamba, serviço e haraileor. Presidente da República, sexta semana, ne, convoca reunião o membro do Conselho Superior de Defesa na Segurança, Polícia Científica e Investigação Criminal, Polícia Nacional Timor-Leste, rodirão a opinião quando a situação nebe Timor-Ruã-Ramutuque, rio-limarece, nebe Enfrenta e Rai-Liúr, Liú-Liú e a Portugal. A foi no encontro, chefe casa militar em Terino-Ratuir, chefe Estado preocupa Tebas com a situação nebe Timor-Ruã-Barrac, sai vítima no abandonado e a Rai-Liúr, nu ne orienta, psiqui no Panteli, atubuca, turra, agência ilegal, nebe Durante, neboçok, onde sai matadalam, a vítima será. Ia reunião, jane, itania sua silencia presidente da República, preocupa tebe sua situação, itania cidadão, temorense, sira, iha Rai-Liúr, liu, iha Portugal, tamba deit, o agências, sirene-bemaka opera, iha dililaran, bosok, itania cidadão, sira, atubá, hetan, serviço, iha Rai-Liúr, nu manan os santyat. Ia reunião, itania cidadão, sira, maka sai vítima, iha bosok, sirene. Tamba a Rai-Liúr, itania sua silencia presidente da República, convida itania PSIC, itania Pantel, incluindo membros do Conselho Superior de Defesa e Segurança, para aturona, sirene, nha, Hanoin, sobre a situação indaní. Iha encontro indaní, iha encontro indaní, iha cidadão timorense, ema, rihun, lima, ressin, orasne, iha Rai-Liúr, tamba deit, atubá, serviço. O liha fombo, sirene, oi, itania cidadão, sira, orasne, teru, selenaba. Então, sire, maka sai vítima, bai, iha situção idane, a agência sirene, vem, maka, serviço, iha Rai-Liúr, ne, ita, dehan kata, sirene, bosok, e sire, serviço, amutuco, a agência, ne, vem, maka, trata bileti. Bileti, nenene, halo, se timor, bato, iha Rai-Liúr, depois, continuação, la, iha. Agora, atufila, falemai, ladiat. Ita, ni cidadão, sire, tau, katufila, tamba deit, sire, husu, osan, iha, familia, sira, colega, sira, empresta, osan, homontante, dois, to, três mil dolar. Agora, dois, to, três mil dolar, nenene, ita, garanti, deha, ita, ba, serviço, manan, osan, dia, fila, minha, atufila, falemai, negalai. Então, atufila, falemai, osan, la, iha, oi, xamu, ka, ita, atufila, fila, falemai, bah, osan, sire, te empresta, tamadema, kaseiratau, katu, atufila. Agora, iha, cidadão, nai, ruanulu, maka, fila, on, nai, ruanulu, nenene, nai, ritu, mai, rusi, Abu Dhabi, nai, sanulu, resintulu, mai, rusi, Malásia, sire, ne, fila, on, ora, sire, iha, da, timor, iha, ne, ita, la, hatene, nai, ruanulu, ne, se, se, ita, la, identifica, ma, be, idane, ba, itane, pesixera, maka, hatene. Antes, ne, governumos prometeona, atubuca a solução, ba, situação, ne, be, timor, ansira, enfrenta, iha, rileur. Bem-vinda, simenes, Jemen.